Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Helena, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês a Harvard, bora lá! Música 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 Gente, então esse foi o vídeo da Harvard, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like que depois vai vir da Harvard Medical School. Um beijo para vocês e tchau! Música Música